O pior de ser muito é ser sempre. A gente era sempre. Só que tava forte. Sim. Onde entra a banda tem que ser. Tá, beleza. No primeiro refrão da GMS, que a banda vem em expressão. Sei que tem os olhos. Sei que tem os olhos. Pode ser. Foi. Sei que tem os olhos. Sei que tem os olhos. Não tem os olhos. Não tem os olhos. Não tem os olhos. Meu, faz do... Tá legal? Aí depois a gente vai se cumprir. Aquela parte. Depois que ele entra vai se cumprir A gente citou a brinca 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 A gente citou A gente citou A gente citou A gente citou a brinca A gente citou A gente citou a brinca 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 A gente citou a brinca